Fala pessoal, tudo bem? E finalmente o tema dark do WhatsApp chegou pra todo mundo ou quase todo mundo a gente vai ver nesse vídeo se realmente chegou pra todo mundo ou não mas antes da gente falar sobre esse assunto eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva pra poder estar recebendo nosso conteúdo que é atualizado durante toda semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos e se você já for inscrito no canal clica no link, seja membro e saiba como você pode ajudar ainda mais o canal Bom pessoal, então o WhatsApp finalmente liberou o tema dark para quase todo mundo porque eu digo quase todo mundo? Oficialmente o tema dark está liberado para quem tem no caso do iPhone o sistema iOS 13 e pra quem tem Android do 9 pra cima ou seja, o 9 e o 10 oficialmente é isso mas eu queria saber de vocês se você que tem aí um Android 8.1 ou inferior ou você que tem um iOS inferior ao 13 se no caso de vocês já chegou também oficialmente o que foi passado pra gente é que só nesses sistemas é que tinham chegado de forma oficial mas pode ser que outros celulares também recebam ao longo do tempo ou já tenham recebido então deixa no comentário aqui embaixo e como que a gente vai fazer para habilitar esse tema dark? é muito simples então você vai pegar o seu celular você vai acessar o WhatsApp clicar lá em cima nos três pontinhos e depois você vai clicar na opção configurações aqui em configurações tem várias configurações que dá pra você fazer mas você vai clicar em conversa e aqui vai ter a opção tema aonde você vai poder passar aí por automático que ele vai seguir o padrão do seu sistema e o tema escuro, que é o tema dark no caso quem tem Android 10 ou iOS 13 tem essa opção de você colocar já o dark theme em todo o sistema então ele vai seguir o sistema então ficou uma forma bem legal de a gente colocar agora está liberado para todo mundo não só para usuários beta igual a gente tinha anunciado há algum tempo e eu creio que ficou muito bacana a importância desse tema dark ela ajuda bastante e aí você que costuma utilizar o celular durante a noite ou durante o dia e não quer ter aquele jogo de luz na sua cara até o próprio WhatsApp fez uma peça publicitária falando sobre esse tema dark que eles enrolaram pra caramba para entregar para a gente e ficou bem legal onde eles mostram pessoas em situações que eles abram o WhatsApp e aquela luz toda vem na cara dela ali e atrapalha outras pessoas então acho que foi uma peça publicitária bem legal e como curiosidade a segunda peça publicitária do WhatsApp a primeira foi aquela do Carnaval que foi até o Brasil que estreou com a publicidade do WhatsApp o WhatsApp precisando fazer publicidade ele começou aqui no Brasil com aquela sobre o Carnaval e agora lançou a sua segunda publicidade que é essa do tema escuro então pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que vocês gostem do tema dark comenta aqui embaixo no seu celular você já conseguiu ah, importante se o seu celular for Android 9 superior ou iOS 13 e você ainda não consegue habilitar entra na loja de aplicativos do seu celular e atualize ele para a última versão atualize o WhatsApp para a última versão porque pode ser isso pode ser que você esteja com as atualizações não automáticas e você necessite fazer uma atualização espero que você tenha gostado do vídeo se gostou lembra de curtir compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui no canal deixe um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo 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 e até o próximo vídeo